Olá a todos, eu sou a Inês e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu decidi trazer os meus favoritos do mês. Aqui já é mais de um mês porque já estamos no final do mês e na próxima sexta-feira não vai haver vídeo e vocês vão entender isso no sábado, porque eu no sábado vou postar vídeo e vou explicar toda a situação e o que é que vai acontecer então no mês de agosto porque vai acontecer-se uma coisinha diferente. Queria desde já pedir desculpa por esta iluminação ligeiramente fraca mas hoje é dia 21 de julho e aqui está chover, não há sol absolutamente nenhum na rua portanto tenho que me desarrascar com esta luz e vamos lá então ao vídeo sem mais demoras. Bem, vamos então começar por calçado, que é para tirar isto aqui do sofá. O meu calçado favorito do mês tem sido sem dúvida alguma estes sapatos porque eu calcei-os tanta vez, mas tanta vez e eles são tão confortáveis que eu gosto mesmo deles, juro, eles são mesmo dos meus favoritos e são assim brancos, têm um saltinho aqui, uns picos por cima. Eu já os tinha mostrado no meu último haul e eles custaram-me 5€ então, melhor ainda. Outro favorito é esta capa de revista. Porquê? Porque primeiro eu andei em imensos quiosques à procura desta revista, visto que esta revista esgotou e mesmo assim esta revista foi encomendada por outra pessoa que penso que não foi buscar, não sei e eu consegui tê-la. Portanto, comprei a maiorzinha, custou 3,60€ e tem a Helena Coelho de capa. Esta mulher é uma bomba, a sério, em todos os aspectos, em termos de empreendedorismo e em termos de corpo mesmo. É uma inspiração a seguir. Bem, em termos de perfume, eu tenho adorado e abusado deste perfume aqui que é o da Cacharel, o Good Girl, eu acho. Eu não sou muito boa com nomes de perfumes, mas pronto, eu acho que é o Good Girl e pronto, é o sapatito e ele costuma estar sempre aqui. Bem, entretanto não podia deixar de mostrar os produtos da Tamitox. Porquê? Porque isto é fantástico, isto é literalmente maravilhoso. Bem, primeiro quero-vos dizer que o último vídeo que eu falei da Tamitox eu referi um código de desconto que só dava para ser usado a partir de 25€ mas eu agora arranjei-vos um código de desconto, ou seja, o outro vai ficar inactivo e tem este que é INSC10 e é 10% de desconto em qualquer compra vossa. Pode ser uma compra de 5€, pode ser uma compra de 10€, vocês têm 10% de desconto. Não precisam de chegar aos 25€ e assim dá para vocês experimentarem alguns produtos sem quererem comprar kits ou coisas assim. Bem, temos este kit aqui, isto é um kit de 2 chás, custa penso que 9,90€, acho que está a 9,90€ no site que é o chá de noite e o chá de dia e aceleram o metabolismo. Eu já falei destas coisas, portanto não me vou estar a adiantar muito aqui no vídeo. As gomas multivitamínicas, porque elas já estão no fim de tão boas que são, elas já estão mesmo, mesmo a acabar. Elas são mesmo muito, muito boas e estas são então para reforçar o sistema imunitário. E temos o Beauty Drink que eu já acabei e também já falei dele no Instagram. O cabelo fica mais forte, as unhas ficam mais fortes e a pele tonificada. Bem, há coisas que eu vos vou mostrar que eu ainda não mostrei em nenhum hall, que é o caso desta mala, mas eu tinha que mostrar aqui no vídeo e eu em breve mostro no hall. Então, é esta malinha aqui, ela é da Parfois, foi super barata, comprei nos saltos e eu logo faço um vídeo de hall de saltos. Ela é assim pequenina, mas é diferente, parece que tem tipo um saco cá dentro, vocês podem pôr isto para dentro. E eu gostei imenso dela e é a única que eu tenho usado, é a mesma única que eu tenho usado ultimamente. Não podia deixar de falar deste tónico, basicamente isto é um tónico para pele oleosa, que é o caso da minha, na cara. E pronto, então ela fecha os poros e assim é da Revuella, foi super baratito e eu tenho adorado este tónico. Eu tenho a gama toda, ou quase toda, mas eu tenho adorado especialmente o tónico. Este aqui também ainda não mostrei em nenhum hall, mas eu mostrei já no meu Instagram, que foi o kit listo cinema da Novex, da Embleze. Eu comprei o kit inteiro, shampoo, condicionador, máscara e spray condicionante e tenho a dizer que isto é fantástico. Eu já usei umas três vezes, penso eu, e isto é mesmo muito, muito bom, eu tenho adorado. E eu depois vou falar melhor dos produtos. Entretanto, posso-vos adiantar que gosto mesmo dos produtos e que tenho usado todos, eu uso os quatro ao mesmo tempo. E pronto. Vamos então agora passar aqui um pouco mais para a tecnologia. Na tecnologia temos estes fones aqui, eles são tipo fones Bluetooth, eles não são meus, são do André. São estes três fones aqui, ui, eles são do André, porém, e fui eu que lhes ofereci, por sinal, porém sou eu que os dou a utilizar do momento até comprar uns para mim. Mas pronto, eles são de, não sei de onde é que eles são, já não me lembro onde é que os comprei, eu já os comprei há algum tempo, mas eu vou mandar vir os meus do AliExpress. Gosto imenso destas argolas aqui da Beska, que eu vos mostrei já também num haul. E elas têm assim tipo um padrão mais, estes aqui são assim mais, não é floridas, têm um X, assim um X ao longo das argolas. E eu gosto bastante delas, elas dão assim uma diferença, porque eu gosto de usar brincos, apesar de não terem uns, porque eu esqueço-me de pôr por vezes. Bem, tenho que vos falar também deste gel de sobrancelhas, este gel fixador de sobrancelhas, as minhas sobrancelhas andavam muito despenteadas, e eu decidi ir à Kiko e comprei então este gel, e eu tenho usado todos os dias, cada vez que saio de casa, e adoro, que é este gel assim transparente, porque eu não preciso de preenchimento nas minhas sobrancelhas, elas já são preenchidas o suficiente. Então, comprei este gel aqui e estou absolutamente a adorar. E depois, gosto destes dois produtos juntos, porquê? Eu não gosto muito deste iluminador sozinho, tipo sem spray, porque eu acho que ele acaba por sair muito facilmente, e não segurar bem na pele. Então, eu tenho borrifado um pincel com este primer, ele é um primer em spray, um primer para pôr antes da vossa pele, mas eu não gosto de pôr isto na pele, portanto, eu dou um sprayzinho no pincel, e depois passo aqui no iluminador e ele fica, como vocês podem ver no meu nariz e na minha bochecha, magnífico. Isto é lindo, eu adoro. Ah, o iluminador é da Makeup Revolution, é o Skin Kiss, na cor Champagne Kiss. E o primer é da Technique e foi comprado na Primor ou na MAC Beauty, não tenho a certeza. Agora vamos fugir aqui mais para roupa. Eu decidi não pôr muita roupa, porque senão eu ia ter aqui 500 roupas. Este eu também ainda não mostrei no haul. No entanto, temos então este topzinho aqui, ele é da Primor, mas eu comprei numa loja em segunda mão. Vocês sabem que eu sou adepta dessas lojas, porque estamos a ajudar outras pessoas. Conseguimos diminuir... Como é que eu vou fazer de explicar? Conseguimos diminuir o facto de gastar muito dinheiro em roupa, apesar de eu não ser também uma boa pessoa nisso, porque quando é nos saldos gasta imenso dinheiro em roupa. Mas, por exemplo, eu evito as novas coleções e assim. Portanto, é isso. Então, este top aqui é da Primor, que num tamanho 40, portanto, presumo que é um S. E, como eu disse, comprei numa loja em segunda mão. Tenho também o biquíni, que eu tenho adorado usar, que se eu vos disser de onde é que é, vocês ficam estupefactos. Isto é dos chineses, mas pronto. Temos então esta parte de cima aqui dos chineses. Eu comprei por... Eu ainda não mostrei no haul, portanto, vou-me adiantar já um bocadito aqui. Esta parte de cima custou muito o euroz e meio. E depois estas partes de baixo, que eu adoro, ela é linda. Esta parte de baixo é assim, estão a ver? Tipo, esta parte é mais subida para afinar a cintura. Em preto, custou 5,95€. Ou seja, os chineses não estão lá muito baratos hoje em dia, mas, enfim. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, tenho o meu telemóvel, que visto que eu o comprei este mês, ou no mês passado, já não me lembro. Tenho então o meu telemóvel, que é um TCL Plex. Eu tenho adorado este telemóvel. Sinceramente, não me arrependo absolutamente nada de ter gasto dinheiro nele, porque ele é fantástico. E pronto, foi isso. Foi este o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho de notificações, para não perderem nenhum dos próximos vídeos. Dá um like no vídeo para eu saber que vocês gostam deste género de vídeos. É um género de vídeos que eu sei que vocês gostam, que eu trago aqui para o canal, mas claro que gosto de ter sempre o vosso feedback. E não trago todos os meses, porque talvez se torne um pouco aborrecido e repetitivo em algumas coisas, mas eu decidi trazer este mês porque, pronto, tinha algumas coisitas novas para vos mostrar. E foi este o vídeo. Tchau!